Aplicativos de mobilidade urbana não atendem os bairros da periferia da maior cidade brasileira. O que era uma restrição, se tornou uma oportunidade para a Aline. Ela desenvolveu um aplicativo que só opera nas áreas mais afastadas de São Paulo e já conta com mais de 20 mil clientes. Na época eu trabalhava, eu era bancária, então eu meio que dividia meu trabalho e ia ajudando meu pai. Foi quando eu vi mesmo o projeto que estava tendo no bairro, eu vi o tamanho da importância desse projeto e resolvi abrir mão da carreira que eu estava há mais de cinco anos para poder investir na empresa. Para que histórias como a da Aline deixem de ser apenas um ponto fora da curva, o Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações está lançando em parceria com a Prefeitura de São Paulo o programa Empreendedoras Digitais. A ideia é aumentar a presença feminina na área da tecnologia da informação. O programa vai capacitar 300 mulheres e gerar 30 novas startups. A presença feminina nessas empresas inovadoras, que dependem de apoio e financiamento para crescer, ainda é pequena. Um investimento de 500 mil reais inicialmente, e isso vai atender a formação, a preparação de todas essas novas empreendedoras. E depois, através da FINEP, mais 500 mil reais, que vão ser a premiação para cinco startups vencedoras. E a gente vai acompanhar essas startups também para que elas tenham sucesso. A gente precisa melhorar a participação das mulheres na tecnologia e isso começa, de novo o pessoal fala que eu sou um tanto obcecado por educação, mas começa lá atrás. De acordo com pesquisa do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, a participação da mulher no mercado de trabalho de tecnologia da informação é de apenas 20%. Elas ganham 11% menos que os homens, embora sejam melhores capacitadas. 72% das mulheres que trabalham na área têm doutorado, contra 61% entre os homens. A tecnologia é o futuro da economia na cidade de São Paulo, mas a gente não quer qualquer crescimento. A gente quer um crescimento que seja socialmente justo, dando mais oportunidades àqueles que mais precisam. Depois que teve a ideia do aplicativo, a Aline passou por programas de aceleração e capacitação e conseguiu fazer a empresa deslanchar. Eu me senti mais empoderada, antes eu não tinha noção do potencial. Hoje eu acabo realmente vendo o potencial que a gente tem, o potencial que eu tenho na minha empresa, no meu bairro e vejo que a gente tem muito que fazer a diferença, que a gente tem muito para fazer a diferença também.